Garanta agora o seu FM 2021, link na descrição, corre lá e aproveite, microfones, fones de ouvido e muito mais, link na descrição com um desconto especial pra você. Bem-vindos ao episódio de número 40 da série do Milan, número 40, são 40 episódios da série do Milan até aqui e é o seguinte, hein? O Bayern de Munique perdeu para a equipe do Genk, o Neuer fez um gol contra, tiveram também aí o jogador expulso, o Vinicius Junior fez um golzinho pra tentar descontar ali, mas já era tarde demais, né? Aliás, era até cedo, mas a equipe não conseguiu desenvolver. O Bayern com isso está se complicando, porque olhando aqui na fase de grupos da Champions, o próximo jogo do Genk é contra a nossa equipe, aqui no calendário, tá vendo aqui? Vai enfrentar o Milan. E o Bayern vai enfrentar, cadê? O Red Bull Salzburg e, por último, o Milan. Na última rodada da Champions, a gente enfrenta o Bayern. Então, acompanha aqui a linha de raciocínio, por favor. Digamos que o Genk, no próximo jogo, contra a nossa equipe, arrume um empate. O Milan não jogue tão bem, blá, blá e tal, e arrume um empate. Tranquilo. Eles vão para cinco pontos. Digamos que o Bayern, contra a equipe do Salzburg, empate ou perca? Se empatar, vai para sete pontos. Não é bom. Por quê? Porque na última rodada, o Genk enfrenta o Salzburg e o Bayern pega o Milan. Se o Bayern perder para o Milan, se mantém com sete pontos. E se o Genk, tendo empatado contra a nossa equipe, olha só que coisa, né? Se o Genk empatar contra a nossa equipe, fizer cinco pontos e vencer a equipe do Red Bull Salzburg, eles vão para oito pontos. Então, passam no Bayern e caem. Mas, na probabilidade, é maior a chance de que a gente vença o Genk na próxima coisa, enfim, do que perca. Então, se a gente vencer o Genk, ele se mantém com quatro pontos. E aí, se rolar tudo o que eu já falei aqui, se o Bayern empatar com o Salzburg e perder para a nossa equipe, os dois ficam com sete pontos, caso o Genk vença o Salzburg na última rodada da fase de grupos. E aí, o Bayern avançaria, né? Sem problema, pelo melhor número de saldo de gols. Sei lá. Então, não teria tanto problema. Agora, sendo bem direto ao ponto, os grupos estão bem equilibrados, eu diria. O Barcelona já tem com 12 pontos. O City, o grupo do Real Madrid, cara, com o City, o Fenerbahçe e o Sporting de Portugal. Está bem equilibrado, está muito equilibrado. A Juve está vindo bem, tem uma derrota, mas está vindo legal com nove pontos. Praticamente classificado junto com a equipe dos Rangers. Recebi uma enxurrada de comentários nos episódios mais anteriores, que eu já tinha deixado como gravado, que essa equipe aqui se pronuncia como Red Bull Leipzig. Então, não tem problema, não. Então, vamos chamar agora de Red Bull Leipzig, que está ótimo. A pronúncia é bem fácil mesmo, como me disseram. Era preguiça de procurar no Google Tradutor, vai. Realmente, eu admito aqui. Bom, então, hoje nós teremos quatro jogos muito importantes e difíceis, tá? Contra Red Bull Salzburg, Roma, Inter de Milão e a equipe do Genk. Dois jogos difíceis e importantes pela Série A e dois importantes também, né? Claro, pela UEFA Champions League. Eu vou hoje com a minha formação de 4-2-3-1, já que o Genk costuma utilizar... Perdão, já que o Salzburg costuma utilizar uma formação com dois volantes mais fixos. Um chega mais na frente, ali como um organizador móvel, pode-se dizer, né? Aparece um pouco mais no meio-campo aqui, porém, eles ficam muito defensivos. São dois volantes de ofício. Usa extremos, laterais, né? Enfim, alas que procuram construir. Eu posso dizer... Chegando no ataque, apoiando, enfim. E dois atacantes. Como os dois atacantes ficam bem sozinhos por aqui, eles ficam realmente bem sozinhos, eu vou colocar o Paquetá para jogar atrás do Rafael Leão, que o Rafael Leão ainda vai jogar como um falso 9. Vargas para um lado, Neres pelo outro, Tonale e Domingos como dois meias centrais. Construtores de jogo recuados, né? Um defendendo e o outro apoiando, normal. Tem funcionado muito bem assim. Renan Lodi, Romagnoli, Todibo e o Lazzari. E o Donnarumma, claro, no gol, como goleiro líbero de apoio. Eu estou gostando dessa formação aqui, né? Eles têm jogado muito bem com essa formação. E olha, Tonale e Domingos formam realmente uma dupla sensacional como volantes, tá? Como médios mais para marcação. Eu espero que o Paquetá apareça também bastante. O time está bem a nível de estrelas, como capacidade atual, digamos assim. Pela boa fase que vem vivendo nos últimos jogos e também por estar conseguindo... Porque vai enfrentar uma equipe que não é tão poderosa quanto tem os nossos atletas em campo. Claro que pode ser bem parelho o jogo, porque dentro das quatro linhas tudo pode acontecer. Mas no papel nós somos sim superiores à equipe do Red Bull Salzburg. Vamos lá, balneário. Ah, palestra. Eu vou de forma assertiva. Ah, foi uma boa palestra, né? Para tentar incentivar, continuar na boa forma. Vamos lá, tenho fé. Aqui a mesma coisa. Reagiram bem. Beleza. E o meu auxiliar que vai fazer a marcação. Eu não ia colocar para ser o meu auxiliar. Mas não vejo problema, problema, não. Opa, já tem lance para o Salzburg. Bola perigosa. Passando. Donnarumma para salvar. Eu estou preocupado. Essa formação está um pouco esquisita, cara. Eu vou colocar o Rafael Leão como ponta de lança. Apesar dele não estar mais tão habituado a atuar assim. Para ver se ele vai conseguir jogar. Aparecer mais, ter mais presença de área. Eita, Tonali. Bola para trás. De longe, bloqueado. O Mila tem que ter mais garra. Boa, Todibo. O Salzburg parece que está querendo jogar com mais garra do que nunca. Vamos lá, David Neres. Vem para dentro. Bola para o Tonali. Botou bem para o Lazzari. Eita, passou num drible. Conduz a bola. Bola para o David Neres. Chute foi travado. Bloqueado, né? No meio do caminho. Lazzari. Bom cruzamento. Paquetá não conseguiu. Olha, eles partem num contra-ataque bruto, cara. Vamos ver. Cadê a marcação? Tem que tirar a bola. Deu muito espaço. Donnarumma para salvar. Todibo. Tira dali. Nossos extremos pressionando os laterais. Cara, eles estão... Nossa, o time não está marcando nada bem. O time não está marcando nada bem. Eu vou voltar a minha linha para normal. Para evitar esse problema. Tonali. Tem bola lá na área. É boa, hein? A bola vem viajando. Olha o impedido. Ah, está brincando. Ah, cara. Que sacanagem. O gol no intervalo seria muito importante. O time hoje não está conseguindo jogar direito, cara. O Salzburg está conseguindo bloquear, tipo, sair no contra-ataque. Como eu acabei recuando um pouco mais das linhas, melhorou. Está como normal. Não está mais alto. Está como normal. Não vai ficar a zaga um tanto na frente. Porque eles estão saindo no contra-ataque. Isso está prejudicando demais o jeito que o time joga. Assertivo? Estou longe de estar contente. Mas eu vou trocar a minha formação. Eu não ia fazer isso. Mas eu preciso fazer. Vou mexer aqui, ó. Pronto. Leão volta a ser falso. Vai ter mais espaço para o Vargas e o Neres puxarem para dentro. Já que o Paquetá agora faz linha ali com o Domingues. E temos um primeiro volante. Não, um volante. Espero que mude um pouco o jeitão que a equipe joga. Boa para o Renan Lodi. Passou. Botou para a área. Não deu muito certo. Recuperou bem o Lodi. Só que também não... Ele está tentando. Vamos lá. Lazzari. Tem a bola. Cruzamento vem. Bom para o Leão. Não deu. Domingues. Paquetá. Vargas. Tonali. Linda. Bola para o Lodi. Tem cruzamento. Bola por baixo. Para o Vargas. A bola ainda é nossa. Vargas. Deu no gol. Defendeu o goleiro. Não deu a jogada. Bola longa. Passou. Ô, Lazzari. Tem que brigar mais pela bola. Não é possível. Ih, tem lance para eles de novo, hein. Vamos fazer o seguinte. O Leão até que está bem, cara. O Nery. O Paquetá não está legal. Putz, quem eu vou colocar? Joaquim por ali? Nem faz sentido, mas... Já que é o que tem, né. O Mandrágora até poderia. Mas o Mandrágora é muito defensivo. Poderia colocar o Tonali e tal. Mas também acho que não ia combinar tanto. E ia ficar o meu campo muito defensivo. O Paquetá hoje está decepcionando. Vamos lá. Boa, Renan. Mas não é a bola nossa. Lance para o Milan de novo. Vargas. Eita, perdeu a bola. Boa, Romagnoli. Domingos. Tonali. Cara, eu nunca vi o Salzão jogando tanta bola, hein. Olha a jogada para a área boa. Nery. Vamos. De cabeça, garoto. Vamos embora. Funcionou uma jogada finalmente, cara. O jogo está acabando. Não quero forçar. Estou bem tranquilo. Tem que manter a pegada. Tem que marcar melhor agora até, hein. Cauteloso. Segurando mais a bola. Mantendo mais a posse. Vamos lá. Vargas. Bola para o Renan. Aqui. Bola de volta para o Vargas. Cruzamento. Escanteio. Começamos a aparecer mais no jogo. Tonali. Cruzamento bem bom. Quase o Nery fez mais um de cabeça. E deu espaço. O chute não foi nada legal. Uma vitória importante com o gol do David Nery. Finalmente o Nery faz um gol. Na temporada atual, hein. Demorou para ele fazer um dele. Ele fez finalmente um jogo muito importante. O Joaquim entrou e entrou bem no jogo. Paquetá hoje foi realmente muito mal no toque de bola. Enfim. Não trabalhou bem. Ficou muito marcado. Sei lá. O Joaquim entrou bem no jogo. Palestra. Assertivo. Bom trabalho. Vamos seguir. Agora olha só como é que ficou. Aqui a gente já tinha visto, né. Alguém que venceu o Bayern. O Benfica também já tinha vencido o Ajax com dois gols do Mariano. Centro avante. Liverpool venceu o Mônaco por 3 a 1. O Manchester United venceu fora de casa o Básio por 3 a 0. E o Borussia empatou com a Roma por 0 a 0. E aqui o PSG perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0. E o Porto empatou com o Celtic. Nesse momento, Porto e Celtic não estão vindo tão bem. Agora com a vitória do Atlético, o Grupo H favorece mais agora o Atlético, claro, né. E está mais, enfim, está mais para PSG e Atlético agora. O Milner recebeu aí, né, quase 3 milhões de euros pela vitória frente ao Salzburg. Tottenham continua atento ao Nery. Estão querendo, olha só, cara. 94 milhões pelo Nery, eu acho que eu não vendo não, viu. Cara, ele é importante para o nosso esquema tático. Não virou aquela estrela que a gente estava esperando que fosse. Já até passou a época disso. Mas tem jogado bem, apareceu bem e fez o gol da nossa vitória frente ao Salzburg, né. Agora eu vou repetir o elenco principal, que vai estar com fôlego para pegar a equipe da Roma daqui a 3 dias, pelo que está mostrando aqui. Voltar aqui, ó. Opa, fiz besteira. E vou voltar à minha tática principal, tá. Pronto. Bom, vamos nessa então. Contra a equipe da Roma. Nosso fôlego está aí, ó. Mais ou menos, né. Pode ser que a equipe sinta mais, vai sentir mais. Só que aí eu mesclo durante a partida, troco, substituo. Sem estresse. Eu ainda tenho esperança, inclusive, falando nisso, eu ainda tenho a esperança de que o David Neres vai jogar um bom futebol no futuro, cara. Sei lá, ele está jogando bem, esse movimento é legal e tal, mas eu acho que ele vai evoluir ainda. Eu tenho muita expectativa quanto a isso. Porque não é possível. Um cara com tanta característica boa que nem ele não está rendendo como a gente estava esperando. Vamos lá, então. Estou bem ansioso, cara. A previsão. Somos favoritos, amplamente favoritos. Vou comer a tática principal, né. A 4-1, 4-1. A Juventus venceu. O Torino também venceu. Mais uma com um gol. Velote. De pênalti. Venceu na frente ao Verona. É, está bem interessante de poder acompanhar até aqui, hein. A Roma vem com 20 pontos. 4 a menos do que a gente. Eu aposto em uma vitória do Milan hoje. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas é claro que eu vou apostar. 8 graus. San Siro deve estar cheio. Não lotado, mas está cheio. Vamos lá. Eu estou treinando o Lucas Paquetá para ele tentar gerir mais o ritmo de jogo, né. Para ele tentar direcionar, tipo assim, comandar a construção, assim como faz o Domingos. Acho que o meio campo que tem os jogadores que façam isso, né. Que ditem o ritmo de jogo, geralmente é bom. Ajuda. Eu gosto. Dizem que é banco. Passa aposentando. Já tem 10 jogos saindo do banco. 4 como titular, tem 4 gols, 1 assistência. Aí o Jorge está bem. 14 jogos como titular, 5 gols feitos. Que coisa. Vargas tem quantos gols? Tem 7. Rafael Leão tem 6. Caramba, o Vargas é nosso artilheiro. E o Lodi com 5 assistências é nosso maior assistente. Balneário. Palestra. Assertivo. Pelos torcedores. Instrução. Quem faz é o meu auxiliar. E bora para o jogo. Bola, Leão, Paquetá, Lodi. Vambora, Milan. Vambora. Lazzari carrega a bola. David Neres, Lazzari, Domingos, Tonali. Olha aí, de calcanhar para o Paquetá, para o Vargas. Que domina o chute! Olha, já chegou com qualidade no ataque, hein? Tonali no escanteio. Ele bate bem. Tem bola boa na área. Romagnoli quase ganhou. Vargas. Tem que tocar a bola, Vargas. Caio Jorge. Carrega. Vai levando. É bom o jogador. Vargas, que carrinho na bola. Ainda está com o Caio Jorge. Tentou cruzar o lateral para a Roma. Eu tentaria atacar, mas pode não ser a melhor opção. Vamos correr esse risco, vai. Já mudou. Renan Lodi, Paquetá, Lodi, Tonali. Voltou bem aqui com o Todibo. Jogando com o Lazzari. David Neres. Para o Lazzari de volta. Joga muito. A bola o Lazzari cruzou para o Leão. Voltou o Vargas! Vamos! Deu certo! A equipe da Roma não está tentando pressionar. Tanto lá na frente está bem defensiva. Às vezes é bom a gente tentar atacar. O Lopes defendeu bem, mas a bola sobrou no pé do Vargas, cara. Opa, lance para a Roma. A bola parada é perigosa. Desviou! Desviou bem a bola. Complicou, hein? O do Mancini. A bola parada é perigosa, eu havia dito. O Donnarumma quase pegou. Lazzari, Rafael Leão. Para o Lazzari, amarelado. Carrega a bola. Tem condições na jogada. Botou para o Paquetá. Chute bloqueado. Lodi! Não! Estava livre o gol. Vamos mais para o sete bola. Menos faltas. Mais chutes feitos. Só que a gente tomou um gol de bola parada. Gianluca Mancini. Vamos lá. Palestra. Não estou feliz, não. Vamos. Paquetá, de novo, não está jogando tão bem. Parece que entrou em uma fase bem ruim. O Lucas Paquetá. Domingos virou aqui embaixo para o Lazzari. Boa bola. De primeira para o Neres. Voltou para o Lazzari. Para o Leão. Chuta com vontade, Leão. Não falta perigosa. Para fora. Que jogo difícil. Lazzari sentiu um problema de lesão. Eu vou tirar para evitar maiores problemas. Para o Lazzari não está bem. Vem o Conil finalmente jogar um pouco. O Lazzari. O Lazzari na bola. Jogada bem boa na área. O travessão. Todigo. Calabria. Domingos. Calabria. Cruzamento. Corte feito. Conil. Para o Lodge. Cruzamento. David Neres. Vamos. De novo. Ele aparecendo em uma jogada de cruzamento ali. Para o fundo da rede. Não, Lodge. O Neres apareceu muito bem. O Lopes quase conseguiu tirar. E terão três atacantes, hein? Vamos ver a jogada de bola. A parede é perigosa. Bola para trás. Tira daí. Boa, garoto. Três atacantes. Eu não vou nem me preocupar tanto agora. Pode apitar, juizão. Acabou. Cara, que jogo tenso. Nossa senhora. Renan Lodge deu assistência. Foi o cara do jogo. Com certeza. Neres fez o gol. O Vargas também. O player entrou. Não foi tão... Participou legal até. Será que o Lattesari teve uma lesão séria? Eu espero que não. Ele tem aí... Duas semanas, né? Para poder se recuperar. Se for menos que isso, eu estou contente. Mauniário. Estava nervoso o Alessio Romagnoli. Palestra assertivo. Um bom trabalho. Melhorou bastante no segundo tempo, né? Um resultado muito importante. Está muito disputada a Série A. E aí? Um a dois dias. Está ótimo. Perfeito. Já estamos a 41 jogos sem perder. Continuam tentando seduzir o David Neres. Bom, agora, né? Aquele esqueminha. Vai todo mundo descansar. Quem vai para a seleção? Vai. E aí, contra a equipe da Inter de Milão, né? Eu vou ter que botar o time bem mistão ali. Do time B e quem não vai para a seleção. Vou descobrir depois. Mas, enfim. Volto com vocês aí contra a Inter de Milão. Daqui a 14 dias. Vamos trabalhar técnico. Duas vezes trabalho técnico. Está bom, né? Mas antes de pegarmos a Inter, eu quero trabalhar bola parada. Ou se não falta de mais qualidade em bola parada. Tanto cantos ofensivos, quanto livres. Bom, demorou para caramba para chegar no dia da partida contra a Inter. Vocês podem ver aqui, né? Que a Juve venceu o Alásio. 3x0. Conseguindo um bom resultado. Sassolo venceu a Udinés. A Roma venceu o Torino. 3x0. O que, para mim, vai ser uma coisa muito boa. Agora a gente tem a chance de realmente ultrapassar o Torino e a Juve. Se nós conseguirmos a vitória chegando a 30 pontos. Aconteceu uma coisa que eu sempre acho muito interessante. Sempre que acontece. Isso aqui, ó. Lembra do Company? Vicente Company? Ele assinou um contrato de treinador adjunto. Barra jogador ainda do Anderlecht. Acho que é assim que se fala o nome dessa equipe aqui. Então ele é jogador e preparador. No caso, auxiliar técnico. Ele é jogador e auxiliar técnico. Ele vai se aposentar, aqui, ó. Ele vai se aposentar ao final da temporada atual. Que acaba em... Já 30 de junho de 2022. Estamos já em novembro de 2021. Ou seja, ele vai se aposentar cinco dias antes de encerrar a temporada. A equipe dele já não vai ter mais jogos. Então ele vai se aposentar com cinco dias de antecedência do término da temporada. Do fechamento oficial da temporada, tá? O contrato que ele tem termina no dia 30 do 6. Ele vai se aposentar com cinco dias de antecedência do término do seu contrato. Ele ganha bem ainda por lá. É um cara que, pô, tem muita qualidade ainda. É um líder do grupo. Você pode ver que ele tá aqui, ó. Ele é o capitão... Ele era o chave. Já não é mais. Ele meio que perdeu esse status. Quando eu vi essa notícia de que ele seria o treinador ali, né? Auxiliar fixo. Ele tava como o jogador chave. Então você pode ver por aqui, na equipe técnica. Aqui, ó. Jogador barra treinador adjunto. E diretor técnico também, olha só. O cara tá tomando conta da equipe do Anderlet, né? Basicamente isso. Ander ou Ender. Como é que eu pronuncio isso aí? Vamos lá. Então, basicamente é isso, meus queridos. Eu vou hoje com a formação 4-2-3-1. Com o time B. Que precisa de maior ritmo de jogo, né? E tal. Pra pegar uma Inter que também utiliza a 4-2-3-1. O Pochettino vem trabalhando legal. A Inter tá em quarto. Vai ser um jogo muito difícil. Tô com aquela esperança de que não. Que funcione. Que dê certo. O Daniel Maldini vai jogar hoje um pouco. Tá meio sem fôlego ali porque jogou pelo Sub-20. Mas pode ser que ele entre bem na partida. Ele tem atuado bem quando é solicitado pelo elenco principal. É uma estrela já do Sub-20. Tem muito potencial. Ele pode realmente virar aí um nome importante pro futuro aí pro Milan. Olha só ele aqui, ó. Melhorando a determinação. Ele tá treinando separadamente índice de trabalho e resistência. Tanto que ele já conseguiu aumentar muito. Quando eu comecei a série com o Milan, ele tinha 18 anos, eu acho. Ele tinha como resistência, eu acho que era 9 ou 8. Uma coisa assim. Índice de trabalho, eu acho que era 7 ou 8. Já tá com resistência 11 e índice de trabalho 10. Ele tá evoluindo muito ainda e ainda tem só 20 anos. Ele vai sim vir a ser aí um jogador muito importante pro Milan. Pode ser saindo do banco ou pra compor o elenco, não sei. Mas que ele já, ele, mas que ele vai ser. E eu até risco de dizer que ele já é um cara importante pro Milan. Isso é fato. Manda bem com ambas as pernas. Enfim, ele é um jogador muito importante, sim. Plea vai jogar, claro. O Plea tem dado mais assistências na temporada atual do que feito gols. Acontece, né? Cada época tem suas situações. O Joaquim vai atuar pelo meio, como um médio avançado de apoio, né? Chegando na grande área, aquela coisa toda. E como eu já falei nesse episódio, o Cônio é mais médio centro e ala ali aberta pela... O meio campista aberta pela esquerda do que propriamente atuando atrás do centro avante. Os únicos que não foram para as seleções e que não jogaram, né? Porque não foram para a seleção, são os jogadores brasileiros, tá? O Renan Lodi, o Neres e o Paquetá. Eles não foram para a seleção brasileira porque o Brasil não jogou. Não teve jogos. O Brasil jogou por último, foi em outubro. Nós estamos em novembro. Eu acho que é isso. Estamos tão bem fisicamente. Acho que como eles já estão aqui em 100%, eu não vou colocar eles para jogar porque eles pegam daqui a poucos dias o Genk pela Champions League. Então eu não vou arriscar, tá? Cansá-los para a seleção que vai ser bem importante. Por mais que nós tenhamos aqui o Daniel Maldini mais ou menos cansado, correr também, a dupla de zaga que foi para as suas respectivas seleções, né? Ou de base ou principal. Por mais que eles não estejam com o fôlego muito em alta, eles vão jogar hoje porque eu quero os titulares bem fisicamente contra o Genk. Então, sem mais enrolação, vamos ao jogo que é de extrema importância para a gente. Se vencermos, assumimos a ponta. Se rolar um empate, manteremos ali uma distância tranquila ainda referente à Inter. Se perdermos, continuaremos ali em terceiro, mas com dois pontos abaixo da Juve. Então eu quero vencer. A derrota da equipe do Torino me fez com que eu me sentisse mais tranquilo para rodar o elenco, tentar fazer uns testes. Começo de temporada ainda, o 12º jogo, são 38 jogos, então eu estou bem tranquilo para a gente tentar rodar, mexer do melhor possível de início a equipe e depois a gente se arrisca mais ao longo da temporada, tá? referente a cansaços e ousar, repetir formações, atletas, enfim. Vamos nessa aí. Bom, beleza. Olha só, como eu havia dito. Só que o Jesus está realmente jogando como um cara muito de ataque, tá vendo aqui? O Lukaku, ele é o capitão da Inter. Cara, são formações muito parecidas. Eu aposto num jogo bem disputado. Todos os titulares no banco, se precisar entrar, vai entrar. O Mandrágora vai ser o capitão. O Mandrágora que foi também para a seleção italiana, porém não jogou, porque o titular é o Tonalha, né? Aqui pode ser titular às vezes, mas o principal também é o Verratti, é o Jorginho. O Mandrágora foi mais como um teste e nem jogou. Enfim, balneário, palestra, assertivo. Certo, vamos falar sobre o bom momento. Assertivo ainda, tenho fé em vocês. Show. Beleza. Marcação, quem faz é o meu auxiliar. Sem problema. E temos túnel. É dia de derby, qual a sua motivação para enfrentar? É sempre uma ocasião tremenda. Como pretende aproveitar a iniciativa contra o adversário aqui? Como o Milan prefere dominar o jogo. Beleza. Estamos no terceiro. Vamos ver se isso se mantém. O Mandrágora, sei que posso confiar nele como capitão. O estádio está lotado. Vamos embora. Rola a bola. São duas equipes fortes. Por mais que eu esteja com o time B, o time B também é forte. Não é fraco, não. Você vê. O Nehruen Pérez, que é um garoto da nossa zaga argentino, ele é titular da seleção argentina. Balanço para o Milan, Tel. Maldini. Opa! Tava da forte ali por trás, mas foi... Deve ter sido em cima da linha, meio que fora da área. Não vi como pênalti, não. Não é pênalti. Caramba! Quem bate é o player. Será que vai dar certo, cara? Será que ele vai marcar de pênalti? Batiu, bateu. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Muito bom. Gol de bola parada. Gol de pênalti. Um bonito gol. Tirou o goleiro da foto. O Mussolini de novo não faz uma grande partida. Vamos lá, Tel. Tel Hernandes, que era nosso titular, perdeu espaço porque o Renan Lodi tem jogado muito bem. Mas, ainda assim, ele é jogador de seleção. Seleção francesa e tal. Ele não foi convocado para a seleção porque não estava jogando com muita frequência. Mas é, sim, nível de seleção. Todo mundo sabe disso. Fernandes, que, olha só, deu bobeira ao Tel. Bola para trás. Barella. Eita! Tem lance ainda, hein? Vamos ver. Gabriel Jesus. Senzi. Ai, caramba. No cantinho o Plitzari está bem atento. Plitzari, ele é aquele goleiro espalhafatoso, né? Ele se joga na bola, estica o braço, se joga no chão. Mas ele defende bem. Vou falar aqui. Não podemos ter falta de concentração. O meu auxiliar pediu para o Sorini mostrar o valor. O Sorini não tem jogado bem com a camisa do Milan desde que chegou. Ele teve um lampejo legal, fez um golzinho, participou bem do jogo, mas, definitivamente, ele não está trabalhando bem pela equipe do Milan. Não sei se ele não encaixou com o meu estilo tático, eu não sei, mas ele até agora não conseguiu mostrar um bom rendimento. Vamos ver. Tarnanis, volta para o Paolo Gotes. O Paolo Gotes está melhorando muito da parte psicológica dele. E era um problema para ele, mas ele tem evoluído demais. Vamos lá. Virou. O Daniel Maldini está meio cansado mesmo, cara. Deu bobeira. Deixou para a passagem aqui do Ricardo. Bola tocada para o meio. Gabriel Jesus. Ih, deu espaço para o Gabriel. Isso é sério, time. Gabriel Jesus é muito liso, cara. Não pode dar espaço para um cara assim, não. Eu vou trocar a minha formação. O Maldini está muito cansado, ele vai ter que sair. Vou ter que cansar o cara. Ou eu mantenho o Joaquim. Tá, eu vou trocar aqui. O Joaquim vai para a posição dele. O Maldini sai e quem entra... Paquetá ou Cone? O Cone jogou pela seleção. Está meio cansado. O Paquetá está, né, 100%. E o Cone? Não tem problema, não. Agora sim, esse é o elenco B, né? Esse é o elenco reserva. Quando eu coloco essa formação aqui para jogar com o time B. Cone, Correia. É isso aqui. Vamos lá. Esse empate não é nada bom. Marcação bobeou. O Gabriel Jesus, olha só. O Calabra deixou o Gabriel Jesus infiltrar. É, não tivemos mais lances. E rolou um empate. Mais um empate para o Milan. Ih, rapaz. Olha aí. Cabela, toque feito. Boa, Vargas acabou. Time B empata mais uma vez. O... Cara, eu estou realmente chateado porque, assim... Legal, participou bem do jogo, beleza. Mas, definitivamente, o Joaquim Correia não entendeu a minha postura tática com o Milan até agora. E muito menos o Orsolini. O Daniel, eu nem falo muito porque ele jogou estando meio cansado. Jogou tem pouco tempo. Mas o Correia também estava cansado e tal. Mas poderia ter feito melhor. Enquanto o Correia estava pelo meio, ali pelo centro, ele trabalhou muito bem. Quando ele abriu, quando eu coloquei ele para abrir, ele acabou não tendo um grande rendimento. Temos que trabalhar questões ofensivas porque está feio. Perdemos a chance de assumir a liderança e agora a Juve é líder. Finalmente, eu diria, né? Acho que a Juve não tinha sido líder ainda. A Ozedani está querendo levar o Theo Hernandes, cara. O Theo gasta muito de salário e o Marco Salah, quando estava por aqui, jogou muito bem. E o Marco Salah, inclusive, está jogando muito bem pela Lázio. Então, eu acho que eu vou mais para frente negociar a venda do Theo Hernandes. Pode ser. Mas só para a próxima temporada, né? O Chelsea. Casos e o Dani Aceite, claro, né? Que ele faz a pré-temporada por lá, já e tal. E não vai agora no começo do ano. Porque eu só vou trazer o Marco Salah depois que o empréstimo dele terminar realmente pela Lázio. Bom, são 42 jogos sem perder, mas quantos empates nós já tivemos, né? A defesa parece meio que sendo vazada com um pouco de facilidade. Isso está um pouco preocupante. Eu acho que eu vou voltar, de fato, a manter o time jogando nessa formação. A 4, na 4, 2, 3, 1, pode ser que eu use depois, caso precise. Sei lá, quero ser mais ofensivo. Mas eu vou começar a usar realmente essa daqui com mais frequência. Tonari, cara, 5 estrelas cheias. Domingues segue melhorando demais também. Nível de estrela que ele está jogando muita bola. Todibo, 4 estrelas e meia, assim como o Domingues. Cara, é um time muito forte. Bom, fiz uma pausa com mim. Vou tomar aqui uma aguinha. Agora podemos seguir para pegarmos o Genk. A Série A, estamos em segundo. Não sei nem se vocês viram. Já foram feitos os 12 jogos até aqui. E é isso aí. Juventus, Milan, Torino e a Inter de Milão aqui, seguindo da Roma. Depois de um bom tempo nós estamos vendo aí os antigos quatro grandes da Itália, lá acima da quinta colocação com Juventus, Milan, Inter e Roma. Agora está tão equilibrado que até o Torino é tido como uma das equipes grandes da Itália. O Atalanta também. O próprio Napoli, mas o Napoli realmente, por mais que tenham contratado aí o Diego Simeone, ainda não conseguiram entender bem como que ele joga e vem numa sequência até que boa, mas perderam para o Parma, que era para ter ganho, perderam para o Torino, tudo bem, mas para lá, de 90, também numa grande fase, também poderiam ter levado. Usam o 4-2-3-1 com dois volantes e não meias centrais. o Todibu está pendurado, lá não tem ninguém. Balneário, palestra, assertivo, vamos falar da boa fase, pode ser, tenho fé. Ah, eu lembrei o que eu ia falar e acabei não falando, tá? A gente trabalhou durante a semana questões ofensivas. Eu fiz um trabalho geral referente a lances ofensivos, tá? E para pegarmos a Juventus no próximo episódio, vai ser o primeiro jogo do próximo episódio, é trabalhar a organização, vou trabalhar, né, organização ofensiva e organização defensiva. Dia seguinte, geral ofensivo e geral defensivo e no dia do jogo vai ser movimentação ofensiva, né, como pré, como pré, pré-partida, né, onde a equipe vai estudar a possibilidade para poder furar a defesa da Juve. E claro, vai ter o descanso e embaixo disso vai ter ali, né, a antevisão do jogo para o time poder estudar como é que o adversário joga, enfim, né, fazer aquela antevisão do jogo. O meu assistente que faz a marcação e vamos nessa. Tá querendo chover forte, hein? Espero que não atrapalhe no áudio. Vamos lá, Cuesta. Espero que seja um bom jogo, sinceramente. Tá chovendo forte. Vamos no jogo aqui. Temos bem mais posse de bola, melhor toque de bola. Tô pensando em tentar atacar. Boa, Vargas. Sobre esperar. Bola para trás. Romagnoli, Vargas. Paquetá. Perga a bola, Lucas. Rafael Leão saindo bem da área como falsa nova para confundir a defesa, mas não deu muito certo. Bola para o Renan. Boa jogada. Vargas. Tem espaço para o chute. Bloquearam o chute dele. Tonali, Renan Lodi. Paquetá. Bola para o Lodi. Joga muito. Passou o Renan. Tentou cruzar. Escanteio. O lance foi bom. Cara, o Renan joga muito a bola. Bola vem para a área. Corte feio. Contra-ataque do Genk. Marcaram de perto pelo Domingues. Voltaram a bola. Não deu em lance. Vamos lá. Lance para o Milan. Eita. Platissari. Tonali. Bom toque. Paquetá. Virou mal o jogo, mas deu certo. Vargas. Tonali. Achou bem aqui o Renan Lodi. Cara, como está jogando bola o Renan Lodi. Para o David Neres. Ganhou. Neres. Mandou pelo goleiro. O Neres está jogando um pouco melhor, eu estou sentindo. Tonali. Bola vem. Todibo. Quase. Balanço para o Milan. Está quase acabando aqui o primeiro tempo. mais um primeiro tempo sem fazer gol. Paquetá. Renan Lodi. Vai dar no gol. Bloqueado. Leão. O Domingues abre para o Lazzari. Está difícil bater para o gol. O Milan tem que melhorar isso. chute para o gol. Não está bom. O Domingues já cometeu dois erros. O time não está bem hoje. Balneário. Palestra. Vamos embora. Tive que ser grosso. Não está legal não. O chute para o gol está ruim. A construção está boa, mas o chute está muito ruim. A decisão de quando chutar, quando não chutar, enfim, não está bom. Renan. Voltou. Romagnoli. Romagnoli fica sempre atrás. Ele não costuma partir tanto. Ao contrário do Todibo, né? Vargas. Bola para o Neres. Um jogo de cabeça. Não era a melhor opção. Bola lançada. Boa pressão. Lutou bem pela bola. O Vargas está... Cara, se todo mundo jogasse com a garra que o Vargas disputa pela bola, seria bem diferente. Renan tem espaço para cruzar. Botou na área. Corte feito. O Vargas dá no gol. Defendeu. Voltou. Não. Não é possível. Domingues, linda. Bola para o David Neres. Olha aí o garoto. Passa o David Neres no drible. Do jeito que ele gosta. Passou. Mais um. De novo alguém tira o chute de alguém. Não é possível. Neres. Falta nele. Neres está mais com cara de Neres mesmo agora. Vamos ver. O Anália cruzando para o Todibo. De cabeça. A bola sobrando. A bola vai entrar. Vai entrar. Por quê? Meu Deus. Flea. Lodi. Tocou para o Vargas. Ah, meu Deus. Vargas. Por cima do gol. Gente. Não é possível uma coisa dessa. Até o Domingues está jogando bola. Eu vou trocar a formação e fazer um teste. Sei lá. Já que alguém que não está buscando tanto ataque. Vamos trocar. Vai para o Quintana ali para frente. Tranquilo. E vou tentar atacar. Tem que tentar, né? Aí, ó. O lance é nosso. Vargas. Agora nós teremos mais alguém ali próximo do ataque. Que bola do Todali para o Neres. Ganhou. Neres. Para o Plea. Vamos. Porra. Bom, não é possível. Eu vou continuar atacando, tá? Acho que o Genk vai tentar chegar, né? Normal. Neres. Que boa jogada, hein? Plea dominou e mandou. Abriu aqui com o Lazzari. Está atacando. Carrega bem o Lazzari. Perigoso. Está na área já o Paquetá. Bola vem para o Vargas. Bras. Vamos. Caramba. Chegaram bem na área, cara. O Paquetá com isso chega mais na área. Olha o Vargas ganhou de cabeça. No meio de dois. Os jogadores grandões. Mas o lance com o Milan. Agora jogando positivamente, tá? Neres virou pela bola. Acabou perdendo ali. Vira aqui o jogo para o outro lado. O Renan briga pela bola. Ih, deu espaço. Odei. Donnarumma. Boa, garoto. Boa, Neres de cabeça ganhou. Paquetá. Linda. Bola para o Vargas. Para o Renan. Tem espaço para construir. Passou para o Vargas. Que jogada linda. Para. Para. Que lance lindo. Vou tomar uma água aqui. Que lance lindo, cara. Nossa senhora. Vai acabar o jogo. Olha aí. Todibo. Vazari. Domingos. Todibo. Donali. Acabou. Podiam ter esperado esse lance, né? Com isso, nós garantimos, né? Já tinha até sido garantido, né? Eu esqueci de mostrar como é que ficou o grupo lá. Os outros jogos. Era muito bom o jogo do Vargas. O Vargas joga demais. Joga demais. Melhorou muito o segundo tempo. Acho que a bronca funcionou para o segundo tempo. Palestra. Calma. Bom trabalho. Vamos seguir. Isso aqui que eu não mostrei. Olha só. O Salzburg quase empatou com o Bayern. O Alaba fez um gol nos acréscimos. Aqui. Segundo. Falta um jogo. Para terminar. Falta um jogo ainda. Caramba. Será que eu olhei errado, então? Ah, falta o Bayern agora. Tá certo. Falta agora o Bayern. O próprio Bayern. Só que só no próximo episódio. Vamos olhar aqui. A equipe do Milan não é tão boa como eles pensam. Tá bom. Ganhamos mais ali 2,7 milhões de euros pelo resultado no jogo. Vamos conversar aí que eu ofereço aqui rapidinho, finalmente. A resposta é bem tranquila. Ele fez um... Cara, ele ajudou demais. O Vargas hoje foi fantástico no ataque. Vou ter que elogiar. Mas foi um trabalho muito coletivo. O Neres jogando bem. Olha só, cara. Tá sendo cogitado que querem pagar pelo Neres 142 milhões de euros. O Neres está evoluindo muito mesmo. Mas quer saber? Eu prefiro renovar. Se o Neres continuar nessa grande fase, eu prefiro renovar o contrato com ele e eu passo a pagar ele mais do que qualquer outro atleta. Eu vou começar a pagar, finalmente, o meu primeiro salário acima de 1 milhão de euros por mês. E pode ser o Neres, tá? Porque eu não quero que ele saia. Ele é aquele que mais tenta desequilibrar a partida para a equipe do Milan. E fez isso contra o game. Vocês viram que vários lances dominam a bola no drible. Tentou correr, finalizar. A minha bronca valeu a pena, sim. Bom, vou ficando por aqui, então. Então, botar a língua principal, normal agora, com o banco todo cheio. E voltamos, né, claro, contra a Juventus. Que agora já não é mais aquela mesma Juventus que a gente enfrentou como o primeiro amistoso no ano. Do qual vencemos por 4x1. Naquela ocasião, a Juve não tinha ainda o Sané. Não tinha ainda o Memphis Depay. Não tinha uma galera ainda, tá? Então, a Juventus vem numa fase boa aí, né? Com... Quanto? Quatro... Com sete jogos... Sete vitórias consecutivas na Série A. Impressionante. Então, o Pioli tá realmente conseguindo fazer um trabalho bem impactante pra mim. É um bom treinador. Não acho ele tão ruim assim. No Milan não foi bem. Mas na Juve tá fazendo um trabalho bacana. Então, eu corto por aqui. Volto com vocês finalmente contra a Juve. Até o episódio 41. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.